You bring out the best of what's buried inside And I must confess that it's no surprise You hold me up when time C-C-C-C-C-D Celta Negão do Júnior Braga 2024 Celta Negão do Júnior Braga My paradise when you call my name And your eyes can shine in all pouring rain You ease my mind from the very start And now I finally know that we'll never fall Polite, I feel polite Now that you're in my life Polite, I feel polite Now that you're in my life Polite, I feel polite Now that you're in my life Polite, I feel polite Now that you're in my life Polite, I feel polite Você ouve CD Celta Negão do Júnior Braga Celta Negão do Júnior Braga DJ Lucas LX Patrão das Mixagens 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 O dexu des vieux vambos Clisse des ales sou le tapis Sur le banjo da marSE Chez les placos, chez les cycles, chez les jaunes Voyage, voyage Tentou o royal Sur os dunes do sábado Tes ilíos fiches ou fouges à moi Voyage, voyage Ne t'arrêtais pas Au-dessus du bar Des cœurs envers les Regarde l'océan Você ouve CD Celta Negão do Junior Braga Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage Dans l'espace de nuit et de la mer Voyage, voyage Sur l'eau sacrée d'un peu d'un indien Voyage Mais jamais ne revient Voyage Mais uma top produção do DJ que é destaque por onde passa DJ Lucas MX Uma viagem Através da música eletrônica Celta Negão do Junior Braga Celta Negão do Junior Braga Para combatir Un digging is on com destoque and reman you got to dream one Go for watching up Go let it slide Take a chance to fly To the future п helen To the states Tchau Tchau DJ Lucas LX Trazendo mais um top repertório Para você curtir no volume máximo CD Celta Negão do Júnior Braque Tchau 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 I'm gonna dance until I dance you with my mind La 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 I'm gonna sing until I sing you out of sight La 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 I'm gonna walk until I walk you out the door La 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 And any day now I'll be okay in the night When I'm still awake Mixagens do DJ que vem conquistando a galera automotiva DJ Lucas MX Então apertem os cintos e vamos embarcar nessa viagem Another brick, another wall And any day now I'll be okay, I won't miss you anymore La 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 I'm gonna dance until I dance you with my mind La 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 I'm gonna sing until I sing you out of sight La 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 I'm gonna walk until I walk you out the door La 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 And any day now I'll be okay in the night When I'm still awake Delta negão do Júnior Braga Oh, you're in the night I keep searching Oh, you're in the night Let's keep walking on clouds and we'll never look down Unless you keep your hand in mine We can dance with the stars Or get high in your car While we're stuck on the four or five I know, I know, I know, I know I know I'll always call you home And I won't let go We know We know, we know, we know Do we never ever fall apart Mixagem PJ Lucas LX É concorrência O negócio agora é vocês vazar ou aumenta o volume e curta no máximo É oh, you're in the night Eий And I'll never fall apart Você ouve CD Celta Negão do Júnior Braga Celta Negão Celta Negão Celta Negão Celta Negão Celta Negão Celta Negão E aí CELTA NEGÃO DO JUNIOR BRAGA Mixagem PJ Lucas LX É concorrência O negócio agora é vocês vazar ou aumenta o volume e curta no máximo CELTA NEGÃO DO JUNIOR Tchau 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 Celta Negão do Júnior Braga CD Celta Negão do Júnior Braga, 2024 Tchau DJ Lucas LX O patrão das mixagens, 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 mixagens... CD, CD, CD Celta Negão do Júnior Braga, 2024 Tchau Top Produção DJ que é destaque por onde passa DJ Lucas LX Uma viagem Através da música eletrônica IiYoutube.com Barra E-E-L-X Cedem os automotivos Celta Negão Celta Negão Celta Negão Celta Negão Celta Negão Celta Negão Você ouve CD Celta Negão Do Júnior Braga Celta Negão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Lucas LX. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Lucas LX Trazendo mais um top repertório para você curtir no volume máximo Alô concorrência! Não copie! Aqui é único e diferenciado! CD Celta Negão do Júnior Braque 2024 Tchau! 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 Mixagem AJ Lucas LX Hashtag Soa Stops Selva Negão do Júnior Braga Vem Adoptionale Vem Adoptionale Vem Adoptionale Vem Adoptionale Você ouve CD Celta Negão do Júnior Braga Eu sei mas quem vai encontrar Ele vai encontrar Oh, sim, sim Algo vai acontecer Tive tempo, todos os anos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri